Olá meus amores e meus amorinhos, tudo bom? Meus amores, eu espero muitíssimo que você tenha começado mais um vídeo no canal Não se esquece do like, se inscreve aqui embaixo na canal se você ainda não for inscrito, meus amores E bora pra mais um vídeo Bom, vocês gostam de ver coisas sobre a casa nova, né? Pois é, chegou uma caixinha aqui com umas coisas muito lindas de casa, decoração Na verdade eu nem sei muito bem o que é que tem dentro da caixa, até esqueci Então eu vou abrir junto com vocês, eu ainda não vi, eu peguei a caixa, eu só abri ali em cima Mas eu nem tirei, nem vi o que tem dentro da caixa, a gente vai ver juntinhas, tá bom? Vou gravar porque eu sei que vocês gostam muito de ver os vídeos relacionados à casa nova E em breve a gente vai estar se mudando e eu vou estar gravando tudo da mudança pra vocês Mas por enquanto a gente fica com os preparativos, com as comprinhas, com os recebidos da casa nova, tá bom? Então vamos lá Bom, amores, vamos lá, não liguem, gente, o fundo Vocês sabem que aqui a gente realmente não tem um lugar certo pra gravar Não tem espaço, mas enfim, na casa nova a gente vai ter um cenário tudo bonitinho Vocês vão acompanhar uns vídeos bem legais Então vamos lá Chegou essa caixona aqui, ó Deixa eu mostrar Cheia de coisinha Eu sei que é de casa porque eu vi na nota fiscal que é coisa de casa, decoração Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Tudo que tem aqui Eu não vi, gente, eu abri a caixa, mas eu não sei o que tem aqui dentro Eu só vi as coisas que tem por cima E vamos começar Vamos lá O primeiro item foi uma lozinha Deixa eu mostrar É uma lozinha que é muito legal É mais pra você fazer... Pra você, acho, decorar, sabe? Às vezes quando você vai fazer algum prato e vem visitar a nossa casa Você bota essa lozinha e escreve Tipo, vai, aqui é escondidinho de carne E você coloca assim do lado do prato Ou um bolso de maracujá, não sei o que Aí é uma coisa bem simples, ó Um prendedor de roupa Com uma lozinha Você pega o giz E escreve Eu não tenho giz, mas eu vou comprar depois pra fazer E veio quatro lozinhas dessa, ó Quatro lozinhas dessa Fofinha, né, gente? Isso aqui é mais pra você fazer uma coisinha fofinha também Veio isso daqui Uma bolsinha Tudo bom, né? Lembrava disso, gente Uma bolsinha E vamos lá Tem umas coisas encoladas no plástico bolha Que eu creio que seja frágil, né? Então eu vou deixar os plásticos bolha pra abrir depois E vamos lá Ai, que bonitinho Olha, gente Isso daqui é um porta Porta alguma Porta pano de prato, talvez, ó Aqui atrás tem um negocinho pra você colocar na parede Na sua parede, ó E você Acho que ele se acordou E você pendura aqui, ó Você coloca na parede e pendura Pra você Colocar pano de prato Ou coisas do tipo Ih, Alice Acabou de acordar Será que ela vai molhar meu rolê De gravar vídeo pra vocês? Peraí, deixa eu pegar Você vai ficar quietinha aqui? Hein, bebê? Acabou de acordar, gente Ela vai querer ficar fuçando nas coisas Mas talvez ela fique quieta aqui no meu colo Bom, vamos lá pro próximo item Ai, que bonitinho Olha, gente São cactos Cactosinhos de decoração Mini vazinhos, ó Tá vendo? Deixa eu tentar abrir Olha, Lili Que bonito Isso aqui eu acho que é pra você decorar Colocar no banheiro Ou até mesmo na cozinha Não sei Bonitinho Cactos Isso aqui é Um ursinho Fofinho Lili É um ursinho, filha? Agora que eu tô meio impossibilitada de gravar com as duas mãos Sai que bonitinho Acho que é um prato pra criança mesmo Vem um pratinho, ó Com a tampinha Pratinho com a tampinha E é um coelhinho Olha que coisa fofa E também veio a colherzinha, ó Isso aqui deve ser palica, né? Não é, meu amor? Continuando Olha que bonitinho Olha que legal Essas tábuas de decoração Pra você deixar na cozinha Ó, você deixa na cozinha Ela fica pendurada, ó Com o preguinho você deixa pendurada Uma tábua de carne Ó, aqui tá escrito Se você quiser comida Em bed Na cama Ah, se você quiser comida na cama Durma na cozinha Ai, adorei Então, né? Adorei Ah Olha que legal, gente Isso aqui é uma mantegueira Mantegueira com tampa acrílica É bom, né? Ter mantegueira Às vezes se você compra aqueles tabletes de manteiga Que vem no plástico Pra você colocar Geralmente não costuma A gente não costuma comprar Ó Olha que legal Amei, olha Que linda, amor Essa mantegueira Vem tudo embaladinho, gente Certinho, olha Adorei Tirar dos plásticos Olha, amor Que legal Mantegueira Você bota a manteiga aqui Vem até um Um negócio Esse daqui Mas geralmente ninguém pega manteiga com esses Negócios Mas é uma mantegueira bem bonita, hein? Gostei bastante Ô, meu amor Acabou de acordar Ah, gente, isso daqui é um suporte de colheres Aqui eu pesava muito Porque às vezes eu tô cozinhando e coloco todas as colheres sujas, né? De caldo de carne ou feijão E aí fica sujando a pista Que é um descanso de colher Você tá lá cozinhando Você bota do lado do fogão Pra você deixar a colher enquanto você vai Enfim, fazer coisas Então suporte de colher, ó Enquanto você não está as utilizando Que bonitinha, gente Olha que fofo esse quadro Tem esse quadro aqui escrito Aproveite sua vida E eu gostei Olha que lindo Porque aqui ele é rose gold dos lados, ó Então eu achei bem bonitinho, ó E aqui do lado ele é um porta-retrato Ou você também pode colocar na parede Tem um suporte aqui pra você pendurar na parede Ou você pode colocar em cima da estante e tudo mais Vocês estão gostando dessa participação especial no meu vídeo? Ela tá quietinha, gente Porque ela acabou de acordar Tipo, é raro ela ficar assim E temos aqui alguns quadros também Vamos lá Olha que lindo Do Mikasa is su casa Minha casa é sua casa Ai que fofo esse daqui Vou colocar no quarto da Lili Ela é minha menina Aí tem dois Um par de cílios aqui Que bonitinho Ela tem um negócio na boca Não pode Vai começar a chamar o pai dela agora O pai dela tá aqui do lado Temos mais Mas agora tem quadro mesmo pra você pendurar Aí aqui tá escrito Amar faz bem Olha só Até é grande esse daqui, ó Amar faz bem Gente, desculpa o reflexo aí É por causa da embalagem, ó Eu não vou tirar agora, gente Porque essas coisas a gente só vai usar na casa nova mesmo Então já vou deixar tudo embaladinho assim Desse jeito mesmo Amar faz bem Lindo Tem outro, galera Ah não, tem mais dois Aí tem esse daqui escrito Calma Esse aqui é aquela hora que você tá brava com o marido Quer matar ele, esganar, botar fogo Aí você lê esse quadro aqui e fica mais tranquilo E o legal é que esse daqui Ele é MDF Então ele é bem simples Vem com uma fita aqui Pra você colar na parede E você não precisa fazer o furo na sua parede Tira da boca, meu amor Senão você vai machucar, tá bom? Pega esse daqui Olha que lindo esse daqui É lindo esse, né? E esse daqui Olha que lindo Acho que foi o meu favorito até agora Tá escrito Lar do Cilar Né, Lili? Lar do Cilar Com certeza Vou colocar lá na casa nova Que vai ser o nosso Lar do Cilar Amei esse daqui também Vamos lá que tem mais coisas, gente Agora São as coisas Ah, também tem, gente Olha que legal Aquelas boias De Descanso de copo Que você enche e bota o copo no meio Deixa eu ver se eu vou ter fôlego pra esse Porque geralmente ele não Olha que legal, Nili Olha Olha que legal Você bota o copo aqui no meio Olha É pra você Eu amo essas coisas, gente Que bonito, né? Vocês viram? Você bota o copo aqui no meio Uma boinha Um descanso de copo, né? Pra ser sincera Vamos lá Agora eu vou ter que abrir aqui Vou ver se ela fica sentadinha Fica aqui do lado da mamãe, tá bom? Você fica? Isso Ficou bem bonitinha Aí tem esse negócio Que eu acho que o bolho é bem pequenininho mesmo Que eu não sei o que que é Vamos ver É um passarinho rose gold Olha Que lindo Passarinho rose gold Isso aqui é legal pra você deixar Ou no banheiro Ou até mesmo na cozinha Eu acho super bonito, né? E vai combinar Porque os quadros Esse quadro também é rose gold Então, sei lá Se deixar um do lado do outro Lá no nosso rack da casa nova Não sei Acho que vai ficar bem legal Agora Esse aqui Me parece que é maior Esse daqui Então Olha que lindo Esse aqui é de cerâmica Tá escrito The Dunes of Love E esse tá escrito Te amo Esse daqui é maiorzinho Olha que lindo É de cerâmica Mesmo E esses pratinhos Sinceramente Bem pequenininhos Vai caber quase nada Então deve ser mais pra eu colocar Petis Com essas coisas Essas coisas, né? Deixa eu arrumar aqui Vamos lá Próximo item Misericórdia Uma xícara amassada Mas eu acho que é assim mesmo O design dela Bem pequenininho o copinho Deve ser mais pra decorar também Que é a bochechinha rosinha E é todo amassadinho Tá vendo por dentro Como que é? É amassadinho Achei fofo Eu gostei Pra ser sincera Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui Tem outro Vamos lá A câmera não pode A câmera da mamãe Não pode pegar Tá bom? Isso Não pode E essa daqui Olha Tá escrito Hello Flamingo Have a nice day Olá Flamingo Tenha um ótimo dia Você vai cair Meu amor Ela tá em pé Segurando um quadro Numa mamãe E a bichinha no outro Essa xicrinha Bem pequenininha Também E Último item Gente Tá aqui dentro Vamos ver Não Ah que legal Solta a Lili Olha que lindo Mora É um budogue Olha gente É um budogue Esse aqui é um pássaro Ai gente A Lili está querendo pegar a câmera Senta aí Isso Fica sentada Tem o budogue E o passarinho O que foi? Ela tá chorando A gente Porque ela quer pegar O que não deve Essas coisas Se você pegar Você vai quebrar Toma Toma o seu potinho Olha o quanto ela faz Quando ela não quer alguma coisa Vocês vê como ela tá Ó Aqui ó Seu boneco O último item É um negocinho De cacto Mas eu sei a tampa Estranho Geralmente vêm com tampa Esses Deixa eu ver Deixa eu ver Se não tá aqui perdida Me parece que não E esse foi o vídeo de hoje Princesas Espero que vocês tenham gostado Muitíssimo Coisas lindas e maravilhosas Espero muito que vocês tenham gostado Com certeza eu vou usar na casa nova Confero todos os links Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá bom meus amores? Um beijo Amo vocês Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo no canal Amo vocês E até mais Tchau Tchau